Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bom dia Marcelo, mais uma vez nos reunimos em torno à palavra. Hoje Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós Senhor. Glória a vós Senhor. Foram uma série de palavras. Disse-lhe ele, disse ele, um semeador saiu a semear. Semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havia então muita terra. Nasceu logo. Mas como a terra era pouca, logo que o sol saiu, esta secou e morreu. Outra semente caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Por fim, outra parte caiu em terra boa, e esta deu sementes, deu fruto. E cem por um, setenta por um, trinta por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs. Podemos dizer que ainda hoje, Deus está a semear. Lançando a sua palavra. E hoje, mais do que nunca. A internet está repleto de anúncios do evangelho. As televisões, os veículos de comunicação. Aqui e ali, nós temos contato com a palavra. Mas resta-nos saber. Esta palavra, ela tem produzido fruto? Ela tem mudado a minha vida? Ou verdadeiramente, tem sido só uma alegria? Eu até costumo dizer, hoje nós sabemos Deus, mas não vivemos Deus. Se você pergunta para alguém quem é Jesus, todo mundo sabe. Mas a assumir o senhorio de Jesus, é outros quinhentos. São outros quinhentos, melhor dizendo. Então, por isso, vamos pedir ao Senhor. Que a escuta da palavra, traga de fato, ao nosso coração. Um fruto verdadeiro, de conversão. Que ela nos torne melhores. Melhor esposo, esposa, filho, pai, mãe, profissional. Que a gente não seja só um mero ouvinte da palavra. Mas praticante, como diz São Tiago. Que Deus nosso, Senhor, lhe abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo dia.